Olá, o AgroRecord está começando. Veja o que nós preparamos para você na edição de hoje. Nós vamos mostrar a colheita de melancia no sudoeste do estado. Problemas no clima prejudicaram a produtividade de algumas lavouras. Muitas delas não chegaram nem na metade da produção do ano passado. E o consumidor percebeu que as folhagens estão mais caras. O tempo seco prejudica a produção. E tem notícia boa para quem é apaixonado por piqui. Nós vamos falar sobre a pesquisa para a produção do piqui sem o espinho. E ainda uma reportagem sobre a produção de uva em Pirinópolis. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Olá, seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. As lavouras de melancia do sudoeste do estado se destacam pela alta produtividade. Mas neste ano, por conta de problemas do clima, a produção teve uma queda considerável. Teve agricultor que chegou a colher metade do que foi colhido no ano passado. A repórter Ana Paula Azevedo foi até o distrito de Lagoa do Bauzinho, em Rio Verde, onde a geada prejudicou a plantação. Frutas graúdas e verdinhas. Sinal que está no ponto da colheita. O Vanilson plantou 15 hectares de melancia. A propriedade dele fica em Lagoa do Bauzinho, distrito de Rio Verde, no sudoeste do estado. Este ano, a área foi menor que na safra passada. Este ano, um dos motivos que levou a gente a estar reduzindo a área este ano, é a viabilidade dos custos. Os custos do ano passado para cá ficaram praticamente o dobro em relação ao ano passado. Então, este é um dos motivos. Outro motivo é a viabilidade de encontrar terras para estar alugando, para estar fazendo o plantio da melancia. Ficou mais difícil devido aos custos altos e também a dificuldade de estar encontrando as terras mais próximas a rios para estar fazendo a irrigação. Então, isso aí dificultou bastante a ampliação da área. Além desses fatores, o produtor também sofreu com as geadas na região. Nesse vídeo, dá para ver como ficou a lavoura. Praticamente todos os produtores aqui da região tiveram prejuízos por conta do clima. Na propriedade do Vanilson, por exemplo, a produção deve ser 50% menor por hectare. Tem produtores aí que nem chegaram a colher a fruta. Plantaram a semente, tiveram os interpéries do tempo, né? E a dificuldade trouxe com que eles não tivessem colheita do fruto, né? Por conta das geadas e agora o calor intenso, né? Então, nós temos que agradecer a Deus porque ainda estamos conseguindo colher um fruto de qualidade e ter aí uma colheita um pouco abaixo da média em relação ao ano passado, né? Cerca de 50% da melancia dessa propriedade já foi comercializada. Inclusive, vai para fora do Brasil. A melancia aqui da nossa região chega até no Paraguai. O quilo da melancia está sendo vendido por 69 centavos. E nessa época, por conta do sol forte, é preciso cobrir a fruta com papel para não queimar. Lagoa do Bauzinho é conhecida pela produção de melancia. Por ano, são colhidas cerca de 100 mil toneladas da fruta por safra. Goiás é o quarto maior produtor. A família do Vanilson cultiva a fruta desde a década de 80. A colheita por aqui vai até o fim do mês de setembro e é feita manualmente. E é claro que a gente não vai sair daqui sem saborear essa delícia, né? Então, o Vanilson vai partir aqui para a gente. Eu vou tirar a minha máscara, né? Para a gente poder saborear, porque a melancia aqui da região é realmente diferenciada. É irrigada com mel, né, Vanilson? Esse que é o segredo? Ela é adubada com açúcar e irrigada com mel. A gente já vê, né, pela cara que realmente deve estar bem docinha. Está bem vermelhinha. Tirar a prova agora. Hum, realmente é diferenciada. Docinha, docinha, docinha. A gente torce, né, para que melhorem aí esse clima nosso tão seco, né? A gente precisa, depois que as chuvas venham aí, de forma adequada também. A gente sabe tanto que é importante para os produtores e para nós, como consumidores finais também, a questão das frutas, de ter uma variedade grande de frutas em casa para oferecer para a nossa família, né? E também os postos de trabalho que as lavouras de melancia trazem em todo o estado. Olha, vamos falar de piqui agora? Quem ama piqui tem o costume de comer. E sabe que tem só um inconvenientezinho, o espinho, que é bem pequenininho e pode trazer uma grande dor de cabeça. Mas essa preocupação está com os dias contados, viu? Você já viu o piqui sem espinho? Olha essa novidade. A pesquisa está na fase final, mas a notícia já tomou conta das redes sociais. Bastou o governador Ronaldo Caiado postar sobre os estudos feitos pela Emater em parceria com a Embrapa para muito goiano sonhar com a possibilidade. Já pensou comer piqui sem espinho nenhum? Em breve, isso será possível, graças a esses levantamentos que começaram no ano 2000. Quando nós começamos, não existia nada sobre essa planta, agronomicamente falando. Então nós começamos a como germinar a semente do piqui, depois como fazer a multiplicação através de clone. E chegamos agora num produto final que é cultivares de piqui sem espinho disponíveis para os produtores. As pesquisas que incentivam o cultivo do Piqui em Goiás são cada vez mais alvo de investimento. O símbolo do Estado, ou ouro do Cerrado, como também é conhecido, está cada vez mais escasso. As queimadas e a destruição do bioma trazem riscos ao pequiseiro. Para garantir que aquela famosa frase de que é para acabar com os pequis do Goiás não se torne verdadeira, a Emater vem investindo nas pesquisas para viabilizar o cultivo de lavouras do fruto, que é sinônimo de alimento e fonte de renda para muita gente. E foram esses estudos que levaram além. A Emater foi procurada por um produtor que queria saber mais sobre o pequi encontrado na sua plantação. Simplesmente, ele não tinha nenhum espinho. Esse produtor só tinha esse pé de piqui lá, que já tinha sofrido alguns danos com fogo. E ele, com muito medo de perder esse único pé de piqui sem espinho, ele procurou a Emater para que nós o ajudássemos a multiplicar essa planta. O próximo passo é enviar mudas a produtores rurais para dar sequência ao plantio no Estado. A ideia é que, com o passar dos anos, o pequi sem espinho chegue às feiras e às prateleiras de mercados. Você imagina o tanto que é bom para o restaurante. Porque quando você vai comer, no restaurante não está escrito, cuidado, você pode machucar, né? Enquanto você sonha com essa possibilidade de comer um pequi sem medo de se machucar com algum espinho, quem já experimentou garante, é bom demais. Inclusive, ele é mais suave que os nossos piquis normais. As pessoas falam que quando come não fica lembrando dele o dia inteiro, entendeu? Ele é bem mais suave, mas muito saboroso. Eu gosto, né? Gente, se eu contar para vocês que eu já experimentei o pequi sem espinho, não parece uma coisa assim impossível, mas não é não. Eu encontrei um produtor em Iporá uma vez, uma lavoura enorme de frutas, muitas, muitas, a propriedade muito grande. Eu falei para ele, por que o senhor tem só dois pés de pequi aqui? Ele falou, porque esses aí são sem espinhos. E ele acabou colhendo lá na hora e dividiu com a gente, com a nossa equipe, um pequi sem espinhos. Bem mais suave mesmo. É o sonho de muita gente. É lógico que depois disso, algumas pessoas nunca vão abrir mão do pequi tradicional, né? Com espinhos. Mas muita gente que gostaria de experimentar a fruta e não experimentam por medo do espinho, olha só. Agora vão ter a oportunidade de comer. Faz parte da nossa história, né? E que bom que tem essas pesquisas, né? Que bom que tem essas pessoas interessadas. Agora eu tenho um recado especial para você. É hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A uva goiana é mais doce e por isso tem cada vez maior aceitação no mercado. No entanto, muita gente que gostaria de plantar um parreiral tem dificuldade com qualificação. Para ajudar quem quer produzir, o Senar Goiás lançou o curso Cultivo de Uvas e já é um grande sucesso. Em Goianápolis, as parreiras do Sandro estão carregadas. A venda das frutas é feita lá mesmo para pessoas que vão conhecer a plantação e escolhem os cachos que querem levar. Tem gente aqui que chega aqui e chora, fala que me agradece por ter abrido as portas para ver o parreiral, porque nunca pensou que ia ver, pessoa de 70, 80 anos aí que chegou aqui e já chorou aqui de baixo. Por conta de que? Nossa, eu nunca imaginei ver um parreiral de uva, que coisa bonita. Então, assim, é uma coisa nova para o pessoal do Goiás, né? Sandro começou plantando 100 pés de uva no quintal de casa em 2008 para fazer um teste. Hoje tem na Fazenda São José 1.050, das mais diferentes variedades. Foi difícil começar a produzir. Ele teve que ir a Minas Gerais buscar informações. Mas agora conta com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás na área de fruticultura. O Luiz, do Senar, tem o Matheus hoje. Então, assim, são pessoas que já estão me ajudando. Então, assim, conhecimento, a gente nunca vai parar de crescer, né? Então, assim, a parte do Senar, eu creio que vai dar uma alavancada bastante no nosso estado. O Senar Goiás atualmente é o décimo no ranking nacional de produção de uvas. O clima favorece as frutas que são mais doces. O Senar Goiás também lançou neste ano o curso de cultivo de uvas. Nele se aprende todas as fases, desde o manejo, produção, mercado. O aluno vai vislumbrar, ele vai conhecer as principais variedades, os principais cultivares da uva, como fazer a propagação, a criação de mudas ou aonde comprar as mudas de qualidade para a construção do seu parreiral. Ele vai aprender sobre a fertilidade do solo, o que a planta precisa para se alimentar e para se desenvolver e produzir. Ele vai aprender a fazer o sistema de condução, aqui no nosso caso, da espaldeira, que proporciona uma condição excelente de eliminação, insolação, que também proporciona uma condição de agregar teor de açúcar na uva. A uva fica mais doce, bem mais doce. Isso é um diferencial da uva de Goiás. A Cleusa tem um parreiral e veio em busca de mais conhecimento. Eu resolvi fazer o curso porque tem muitas coisas lá que eu não sei. Conduzir, tipo, condução da uva, não sei conduzir direito, né? Então, para me passar para o funcionário, eu tenho que saber. Então, eu achei interessante. Não é preciso grandes áreas para cultivar. O mercado de uvas em Goiás tende a ser muito promissor. Para fazer o curso ou receber assistência técnica na área através do Senar Goiás, procure o Sindicato Rural da sua região. Isso traz uma conclusão para a gente. Com a ajuda do Senar Goiás, você pode produzir o que você quiser. Então, não perca tempo. Procure o Senar. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade de hoje. E depois do intervalo, nós vamos falar da alta no preço das folhas verdes. Mudanças climáticas influenciam na produção. E ainda, mulheres se destacam na agricultura familiar. E são beneficiadas por programa social do governo. A gente volta já. Já estamos de volta com o AgroRecord. E é um prazer ter a sua companhia. Você que é consumidor já percebeu o aumento no preço das folhagens lá no mercado, nas feiras, alface, couve. Essa alta está ligada às mudanças do clima. O produtor tem feito um verdadeiro malabarismo para conseguir cultivar as folhas no campo. Veja só. Com esse calor todo, a recomendação é uma refeição bem mais leve. Se possível, assim, ó. Bem verdinha. Levezinha. Uma salada. Mas como é que está o preço da salada? Está caro? Por quê? Porque está caro produzir, especialmente nesse tempo seco. Tem muita alface aqui onde eu estou. Essa parte aqui, o produtor tem hidroponia, mas tem um outro lado também que é o cultivo em solo. Então a gente quer entender quem é que está sofrendo mais e como esses produtores estão se virando agora com esse tempo seco. Já que a previsão de chuva que a gente tem, aquela chuva que o senhor tanto está esperando aí na roça, aquela que vem mesmo para fazer a plantação render e ter mais produtividade, só depois da segunda quinzena de outubro. Ainda temos ainda um período de pelo menos uns 60 dias aí para essa chuva chegar, para poder amenizar um pouco essa questão do clima. Aqui o Márcio tem muita sorte, porque aqui na propriedade que ele está, ele tem água. Muita gente depende, inclusive, de poço para poder fazer isso. Ele tem uma nascente aqui que ele cuida com muito cuidado, com muito carinho. Ainda bem que você faz isso, tem essa consciência, porque agora você tem como fazer. Na hidroponia, gente, a água fica correndo aqui, nesses canos aqui, a água fica passando. Então ela fica o dia todo aqui girando com os horários certinhos. Já quem cultiva em solo não tem isso, gasta muito mais água. E como que fica o seu planejamento? Você teve que mudar aqui na hidroponia também ou não? Sim, quando a gente dividiu a horta, uma parte para a hidroponia, já pensando nisso, nessa questão da água, porque ela, cada dia que passa, ela está mais diminuindo bem, né? As chuvas mudou bastante. A gente contava com chuvas quase que periodicamente, né? E agora o nosso clima mudou completamente. E com isso, a gente percebeu nessa dificuldade de uma água, de uma produção com uma boa água, nós resolvemos colocar uma parte de hidroponia também. Quanto de alface você produz e entrega aqui? Vamos falar aí mês, por exemplo. Toda essa estrutura aqui são 18 mil pés de alface que tem aqui. Então, ao longo da semana, a gente vai planejando os plantios, né? Mas ela aqui, ela cabe 18 mil pés. Então, você é um fornecedor forte para muita gente. Se faltar alface aqui, automaticamente vai encarecer para você. Muitas pessoas dependem do seu trabalho. No tempo das águas, você trabalha de um jeito e agora você teve que fazer um cronograma diferente ou aqui na hidroponia nem foi preciso? O manejo é diferente. No período de chuva, o manejo é um pouco mais tranquilo. Mas no período agora de seca, você tem que ter um outro manejo, né? Com mais cuidado, para que a planta não fique faltando água para ela. E mesmo aqui com bastante água, a gente está num horário aqui, não são nem 10 horas da manhã ainda e a gente vê que as plantas realmente, elas sentem. Dá uma diferença, Márcio? Por exemplo, na crocância da folha, do alface, você sabe que ela precisa estar mais hidratada. Mesmo na hidroponia, você acha que a planta sente? Sente, sente muito, porque a planta, ela é 90% de fibra, né? Água. E se falta isso para ela, a tendência dela é ela ficar um pouco mais dura, um pouco perder aquela crocância dela, né? E também um pouco do sabor. Muda. Muda, fica um pouco mais amargo se faltar água para ela. Agora a gente vai falar de um assunto que interessa especialmente a você, que é consumidor final, produtor também. Mas como que fica o custo de produção nessa época do ano por causa da água, dos minerais que você tem que colocar aqui na hidroponia? Juliana, ainda estamos numa fase que ainda tem oferta, principalmente de folhosas no mercado. Apesar de estar faltando a água, o tempo está muito seco, a planta sente, mas ainda é um período onde consegue produzir, não está aquela falta, como acontece no período da entristafa, que começa logo depois das chuvas. Então ainda está, ainda conseguindo produzir. Agora a gente vai sair aqui de dentro da estufa aqui do Márcio e vai para o outro lado aqui da propriedade dele, que ele tem o plantio em solo. E aí a gente vai ver a diferença agora nessa época do ano que está tão seca. Vem comigo. Como é que fica essa parte aqui? O manejo aqui é que muda mesmo, né? Aqui é que muda. Aqui é que a gente tem um cuidado maior por conta do gasto que é maior de água, né? E a gente controla a nossa água molhando três vezes ao dia para que não falte nem de manhã e nem falte à tarde. Quem é que está sofrendo mais? O produtor, então, que planta no solo direto, né? Sim, sofre um pouco porque muitas das vezes o poço que ele tem não é suficiente para molhar toda a área que está plantada. E o que você recomenda para os horticultores que estão assistindo a gente agora? Tanto quem está trabalhando com hidroponia quanto quem está trabalhando com plantio direto no solo aqui. Juliana, a gente sabe que a cada dia mais, a cada ano, a questão da água vai ficando mais preocupante. Cuidar melhor do poço, né? Da sua reserva de água. E tentando, mudando aos poucos, o sistema de irrigação. Hoje no mercado tem tecnologias bem melhores do que a gente usa, né? Vale a pena investir. Vale a pena investir. Importantíssimo trazer esse tipo de informação, né? Porque às vezes o cliente chega lá na feira e ele fala assim, nossa, mas o preço do palito da alface subiu demais. O produtor está ganhando dinheiro demais. O pessoal lá da horta está ganhando dinheiro demais. Gente, está tão difícil para essas pessoas. A gente acompanha muito essa rotina e é muito difícil realmente. Se você aí na sua casa está sofrendo com falta de água, né? Às vezes a nossa saúde sente. Imagina as plantas, né? Sentem muito. Então o custo de produção fica muito alto. É interessantíssimo a gente mostrar isso para a gente entender um pouco mais. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis para todos nós. Não só para quem planta, mas para quem compra, para quem cria gado também. Esse ramo de alimentos, né? O agronegócio está todo mundo aí lutando para sobreviver. Vamos falar agora de agricultura familiar. Isso tem um papel importante no agronegócio e as mulheres têm se destacado cada vez mais nessa atividade. A gente foi conhecer a história de uma agricultora de Rio Verde no sudoeste do estado que trocou a vida na cidade, a profissão de esteticista, para viver no campo. Veja agora na reportagem da Ana Paula Azevedo. A Adriana trocou a vida na cidade e a profissão de esteticista pelo campo. E cansada já daquela rotina, agenda, enfim, eu sempre gostei muito de liberdade e já tinha terra. Aí decidi vir para a fazenda e comecei plantando por acaso. Fui plantando, não tinha muito conhecimento e quando eu vi eu tinha plantado muito. E aí comecei a comercializar, uma amiga pedia, outra pedia. Foi começando a dar início ao negócio. Há cinco anos, ela e o filho moram nessa propriedade, a cerca de 20 quilômetros de Rio Verde, no sudoeste do estado. Hoje eles são considerados agricultores familiares. Vivem do que plantam aqui e atualmente empregam três funcionários fixos. Já trabalhei em outras hortas, mas o Gabriel, já é um menino novo, é a primeira vez que eu estou trabalhando com ele. E a experiência que ele está passando para nós está sendo gratificante. Faz o que gosta mesmo, gosta de fazer, plantar e colher. É nessa área de aproximadamente dois hectares que eles cultivam de tudo um pouco. Frutas, legumes e verduras. Tudo por aqui é feito manualmente, como a gente pode ver, olha só. Desde o adubo que é jogado no solo, que eles mesmos produzem, até a colheita. E o mais importante, nada que é produzido aqui vai agrotóxico. O nosso cuidado, ele é geral. A gente não só cuida da nossa saúde, como a gente cuida do pequeno inseto que tem, que às vezes não faz mal nenhum, faz ebem. Um sapo que todo mundo mata, a gente já não mata o sapo, o sapo tem que ficar quietinho ali. A gente não mata bicho nenhum aqui. Preservando não só o meio ambiente, mas a fauna também. A gente quer preservar os bichinhos aqui. Da horta saem também as delícias que a Adriana produz. Tem doces, bolos, tortas e molhos. Um molho de tomatinho e cereja. É um molho caipira que a minha mãe fazia quando a gente era criança. Tá bom? Nós vamos precisar de tomate e cereja, salsinha, cheiro verde, cebolinha com pimenta bode e alho poró. As vendas acontecem pela rede social, por meio de fotos. Os clientes escolhem os produtos e as entregas na cidade são feitas duas vezes por semana e com uma vantagem. Tudo fresquinho. A gente já trabalhava com delivery de tudo que a gente tem, tanto a parte de cozinha quanto a de horta. E depois das feirinhas a gente teve um up nas vendas, foi muito bom. As feirinhas nós mesmos organizávamos. E agora a gente voltou somente com delivery, que é um sistema mais seguro, mais simples de venda. E o mais importante é que a gente tem contato direto com o cliente, né? Então acho que isso é o essencial. Eu posto o nosso dia a dia aqui na fazenda, todo esse marketing do dia a dia, os bastidores, a colheita, o plantio, tudo isso a gente coloca. E no WhatsApp eu finalizo as vendas. Eu posto cardápio e tudo mais. E a partir disso a gente consegue entregar um trabalho legal. É justamente essa agricultura familiar que tem um papel importante no agronegócio e pode fomentar o desenvolvimento do estado de Goiás. O setor da agricultura familiar em Goiás responde por 62,9% das propriedades rurais no estado de Goiás. A maioria dos itens das cestas básicas também são provenientes desse setor. A agricultura familiar é um setor econômico importante, sobretudo no estado de Goiás, que tem uma vocação produtiva alicerçada no agronegócio de maneira geral. Diante da pandemia da Covid-19, a EMATER, que é a Agência Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, através do programa Agro é Social, vai disponibilizar um auxílio para ajudar essas famílias que movimentam a agricultura familiar. Nessa nova etapa do programa, serão mais de 3 milhões de reais para mais de 1.500 famílias, valor que será destinado em especial para as mulheres do campo. Na verdade, o que a gente tem percebido é que cada vez mais as mulheres assumem essa predominância, assumem essa liderança dentro da célula familiar. A gente consegue visualizar cada vez mais a participação efetiva da mulher, da matriarca dessa família rural, na composição da renda dessa célula familiar. Então, a gente acredita que através da mulher a gente possa agregar mais resultados para a melhoria da renda dessas famílias. Gente, sabe o que é mais interessante? É que muitas mulheres no campo são chefes de família mesmo. Elas estão lá cuidando das propriedades, criando os filhos, algumas delas sozinhas, criando os filhos e criando também projetos maravilhosos, inteligentíssimas, esforçadas. Mulheres que dormem meia-noite e acordam às 4 da manhã. E não é só nesse setor aí da agricultura, tem da pecuária também. Então, a gente fica muito feliz de ver que cada vez mais a mulher entende o seu espaço na sociedade e também lá no campo, né? E falando em campo, é hora de trazer para você o... Tem jeito de ser mais agro? Não tem, é com arroz e feijão, Barão, que é o melhor arroz e o melhor feijão. A Barão Alimentos vai lá no campo para ver de pertinho, lavoura por lavoura e acompanha o crescimento dessa plantação, dessa lavoura, para garantir que você receba na sua casa o melhor arroz e o melhor feijão. Quem é que faz isso, hein? Pois é, a gente tem especialistas que vão lá para cuidar do produto que vai chegar na sua mesa e alimentar a sua família. Então você já sabe, arroz e feijão, é claro que é Barão. Chame a família toda, tá feita a combinação Se tem comida boa, hoje é dia de Barão Se tem feijão, Barão, tem arroz, Barão também Com Barão todo dia, é dia de comer bem Quando melhor arroz, se encontra o melhor feijão Aí a gente sabe, hoje é dia de Barão Arroz e feijão, é claro que é Barão Arroz e feijão, é claro que é Barão Já garanti o meu, esse que hoje eu vou levar para mim para fazer o feijão tropeiro daqui a pouquinho Almoço de domingo é tudo de bom com o feijão tropeiro Barão Arroz e feijão, é claro que é Barão Olha, gente, foi inaugurado em Goiânia um banco específico para o segmento do agronegócio A agência fica na Avenida Castelo Branco, na região de Campinas onde se concentra a maior parte de lojas de produtos voltados para o setor agropecuário A iniciativa de criar um banco exclusivo para o segmento do agro é de uma cooperativa que reúne mais de 50 mil cooperados em Goiás, Distrito Federal e outros quatro estados A criação do banco voltado para o agronegócio é consequência dos resultados obtidos pelo setor em Goiás que este ano deve chegar a um valor bruto da produção da agricultura e da pecuária de 92,6 bilhões de reais Um recorde, segundo a estimativa da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Nós temos a fala do superintendente regional da cooperativa Vamos ver Nos últimos anos, com o crescimento do agro, a cooperativa resolveu que gostaria de ter um espaço de relacionamento com o público-alvo que é produtor rural Então nós começamos a fazer um investimento Nós trouxemos a nossa agência aqui para Castelo Branco que é onde tem uma demanda muito forte do agro porque a gente precisa investir nessa área Principal característica da cooperativa para atender o produtor rural Crédito, facilitar, desburocratizar e ter um crédito consciente para os associados Ou seja, para que eles possam investir na sua atividade produtiva e que eles consigam isso de maneira menos burocrática, mais ágil Porque quando o produtor precisa nós temos que estar aqui para atendê-los o mais breve possível e o mais rápido possível É, os nossos produtores merecem essa atenção essas iniciativas assim Se você ficou interessado, quer saber onde fica o endereço é da agência na Avenida Castelo Branco número 4352 lá no setor rodoviário Olha, agora é hora de falar de oportunidade para você Tudo o que você quiser fazer, o Senar Goiás tem para te ensinar, para te ajudar, para organizar a sua propriedade Os cursos são de graça Muita gente manda mensagem no meu Instagram Ju, aonde tem curso do Senar? Como é que eu faço? Corre no Sindicato Rural aí da sua cidade para você ver as opções que tem Mas eu te mostro algumas agora aqui Vamos começar olhando aqui os cursos para essa semana Lá em Buriti Alegre tem produção artesanal de queijos especiais Maravilhoso esse curso Mais informações no Sindicato Rural aí de Buriti Alegre E tem mais cursos para você Lá em Cabeceiras tem curso de bovinicultura de leite Do dia 20 até o dia 21 Curso rápido, dá para fazer aí com o pé nas costas Mais informações no Sindicato Rural de Cabeceiras Mas tem lá em Indiara também essa semana Tem curso de produção de flores tropicais Dia 20 começa, dia 22 termina, é bem rápido Mais informações no Sindicato Rural de Indiara E outros cursos você confere lá no SistemaFAEG.com.br Barra Senar Não se esqueça, todos os cursos do Senar são de graça Aproveita a oportunidade Porque no agro está cheinho de oportunidade de trabalho E está faltando mão de obra, viu? Mão de obra Olha, a seguir no quadro Agro Responde Nós vamos tirar uma dúvida sobre o cultivo de pitaia E ainda uma reportagem especial Sobre a produção de uva em Pirinópolis Não perde não, é rapidinho A gente volta já Já estamos de volta com o Agro Record Obrigada pela sua companhia Nossa alegria saber que você está aí com a gente E agora a gente vai dar uma olhada no mercado Aqui e ver as cotações Começando pela Arroba do Boi Gordo Preço médio semanal Arroba à vista Em Goiânia bateu R$ 290,62 Cidade ocidental R$ 279,25 A variação da semana em Goiás é negativa Em 2, menos 2,04% A gente acompanha também agora aqui o preço do milho Preço médio semanal A saca de 60 quilos Acreúna R$ 79,75 Já a cristalina bateu R$ 81,70 A variação da semana em Goiás é negativa também em menos 1,57% E a soja, Juliana? Vamos dar uma olhada na soja? A soja continua firme, viu? Preço médio semanal A saca aí de 60 quilos Em Anápolis R$ 169,33 Montevideo R$ 163,25 A variação da semana aqui em Goiás é positiva em 1,82% Fica de olho no mercado Porque senão a conta não fecha aí no campo, viu? Olha gente, pesquisadores estão desenvolvendo um produto resistente a fungos Que evite a utilização de agrotóxicos Olha que interessante E para isso, uma pesquisadora fez o cruzamento de uma pimenta com um pimentão Olha que interessante Os detalhes você vai conferir agora na nossa reportagem Pimenta e pimentão Dois alimentos que estão no prato dos brasileiros Imagina os dois juntos Uma pesquisa da UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Fez o cruzamento das duas espécies O projeto foi iniciado em 2013 E já está na sexta geração Estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado Já conseguiram identificar 35 variedades distintas A gente tem uma grande variabilidade de formato de fruto Mini pimentões, pimentas E também com características distintas A gente vai conseguir obter produtos Pimentões pungentes, mini pimentões doces Pimenta pungente, pimenta doce Então a gente vai ter uma grande variabilidade de produtos O objetivo da pesquisa é identificar um produto que seja resistente a fungos E não necessite do uso de agrotóxicos para alta produção Os estudos são realizados diariamente Esta etapa de cobrir o botão da flor é fundamental Para evitar que as abelhas espalhem o pólen das plantas As pimentas e pimentões, elas são autógomas Então elas fazem a autopolonização Então a gente precisa diariamente estar aqui no campo Protegendo os botões antes da flor abrir Para impedir que as abelhas venham com o pólen de outra planta E depositem na flor A UENF é a única universidade do país Que conta com um programa de melhoramento Para resistência à antracnose Doença causada por fungos A gente quer plantas que aliem uma alta produção Uma alta produtividade A questão da resistência a esses fungos Que são extremamente prejudiciais para as lavouras A próxima etapa da pesquisa será registrar O que foi identificado no Ministério da Agricultura Serão selecionadas as melhores linhas Para que no futuro todo o material que foi pesquisado Possa estar sendo cultivado nas lavouras Para a gente registrar no mapa A gente precisa fazer um experimento E avaliar todas essas características Que sejam favoráveis ao mercado consumidor Então a gente vai selecionar Por exemplo, cinco ou seis linhas Que de acordo com as preferências do mercado Para a gente poder então registrar no mapa Interessante cada vez mais estudos Mais pesquisas para se produzir mais Com mais produtividade e mais saúde Vem cá, você tem alguma dúvida relacionada Ao cultivo de plantas Manejo de animais ou sugestão Na sua propriedade para mandar para a gente Manda aqui Um especialista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Sempre vai tirar suas dúvidas No nosso quadro Agro Responde A dúvida hoje é do seu Francisco de Assis Sintra De Nerópolis Ele tem uma pequena plantação de pitaia Ele conta que tem aparecido uns bichinhos brancos Nas folhas O seu Francisco quer saber se são prejudiciais Para a planta ou não E se for, se ele precisa fazer alguma coisa Para combater isso Quem vai trazer a resposta para o senhor É o técnico de campo do Senar Goiás O Lucas Marquesan Nascimento A gente está aqui hoje Na Estação Experimental Rural de Anápolis Para tentar responder A pergunta do nosso telespectador A respeito de alguns insetos brancos Que estão atacando a pitaia dele Bom, pelo vídeo Dá para perceber que é um inseto sugador Provavelmente uma coxonilha Que é um inseto que vai estar atacando Diversas culturas Dentre elas a pitaia Os danos vão ser os danos da sucção direta Da selva da planta Além dela liberar uma substância açucarada Que atrai as formigas doceiras Se o pomar for caseiro Existem alguns métodos de controle mais naturais Dentre eles a aplicação do óleo mineral Entre 1 e 2% Ou algumas soluções Feitas por exemplo com sabão de coco Calda de pimenta E até mesmo o fumo de corda Dentro dessas receitas O mais simples seria 50 gramas de sabão de coco Para 5 litros d'água Deixa diluir e faz a pulverização É uma praga bem comum O controle é fácil E se a infestação for pequena Pode ser feita a remoção até mesmo com as mãos Agora para plantios comerciais É indicado fazer aplicações Mais direcionadas com alguns inseticidas Associados ao óleo mineral Seu Francisco, muito obrigada O senhor está ajudando a gente a fazer o AgroRecord Faça você como o seu Francisco Manda para a gente a sua dúvida Aqui para o nosso AgroResponde Goiás é um dos estados que ganharam destaque com a produção de uva Ao contrário do que muitos pensam O clima quente e seco é propício sim para manter a qualidade da fruta O repórter Leonardo Gonçalves foi até Pirenópolis conhecer uma propriedade Que tem investido muito nessa fruta Veja só A fruta é conhecida por ser produzida com mais facilidade Em regiões mais frias Como no sul do país Mas o cultivo da uva tem se expandido por outras partes do Brasil Inclusive em locais com temperaturas mais elevadas Quer um exemplo? São os bons resultados do cultivo da fruta no Cerrado Goiano As terras de Goiás tem contribuído para a expansão da viticultura Segundo dados da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento E da Universidade Estadual de Goiás As parreiras estão espalhadas por ao menos 48 propriedades no estado E o melhor, produzindo uvas de alta qualidade O seu Washington nasceu no Maranhão Mas há quase 30 anos está em Goiás E apostou nas primeiras parreiras há 4 anos O negócio deu certo e o parreiral aumentou A propriedade do seu Washington fica em Pirenópolis Por aqui já são 33 mil pés de uva Numa área de pouco mais de 13 hectares No Cerrado é possível produzir uva em uma condição ideal Tem um clima quente durante o dia Chuva em períodos específicos E a doçura da fruta fica espetacular Seu Washington, tem mais alguma explicação técnica Para essa fruta ter adaptado tão bem no Cerrado? Sim, com certeza A uva é uma fruta muito complexa Que depende de muitos fatores para que ela tenha qualidade Aqui, principalmente em Pirenópolis Nós temos o melhor terroir que pode ter para esse tipo de cultura O que seria o terroir? Terroir são todos os componentes que fazem a produtividade da uva Inclusive o homem A forma de conduzir a uva Ela se torna com mais qualidade e com mais sabor Aqui nós fazemos uma desbrota no tempo certo Para que possa ter luz nos cachos Tiramos os cachos, parte dos cachos Para não ter tanta produção Se tem ideia, tem pé de uva Produz 300, 400 cachos de uva num pé de uva Nós deixamos isso pela metade Isso, com certeza, fica uma uva de qualidade Ela não gosta de umidade Não gosta de chuva Então o nosso período de produzir Vitória É mês de agosto, setembro e no máximo outubro É o que nós planejamos aqui Nós temos uma irrigação de gotejo Estamos acabando de substituir toda a irrigação para gotejo Porque no gotejo nós conseguimos controlar A quantidade ideal para o pé da uva Ou seja, se queremos botar 4 litros de água Botamos 4 litros de água em cada pé Se quisermos botar 3 Porque cada é outra coisa que muda na produção da uva Na produtividade e na qualidade É usar a água adequada na quantidade certa No período certo Cada momento da planta ela precisa de um pouco de uva E vai ter um período que nem de água ela precisa Que é um período de dormência, um período de descanso Logo após a colheita a gente deixa ela ficar descansando pelo menos 30 dias O pé da uva descansa 30 dias Para depois a gente fazer, começar o manejo de novo No caso da Vitória, é uma uva com muito vigor É uma uva brasileira, foi desenvolvida pela Embrapa Uma uva sem semente, tem muito vigor Então, um distanciamento de 2,5 metros Ela tem uma produtividade satisfatória Sem comprometer a qualidade da uva Outras variedades já se diminuem um pouco O espaçamento O espaçamento dela, ela anda Essa aqui anda 2,5 metros Tem uma uva ali que eu coloco só 2 metros Para que ela tenha produtividade com mais qualidade A poda é fundamental É após a poda que temos a produção Então é importante saber o dia de podar Por dois motivos Primeiro, para que ela tenha um crescimento Sem nenhum problema de doença Porque muita umidade traz doença E o outro é saber o período de colheita A uva, a gente sabe exatamente o dia de colher No caso da Vitória, são 120 dias Após a poda, ela está pronta para colher O viticultor precisa buscar equilíbrio Entre uma produtividade boa E uma uva de qualidade Com bom teor de açúcar Acidez não muito elevada E coloração típica da variedade Seja para mesa ou para vinho Em todo tipo de cultura O produtor sempre se preocupa com as doenças das plantas Mas seu Washington contou para a gente Que o clima quente de Goiás Dificulta o ataque de pragas Uma das doenças da uva Ela se dá com umidade Tanto é que lá no sul Eles não conseguem produzir Em período de muita chuva Porque dá muita doença Então aqui nós temos essa satisfação A sorte, digamos assim De não ter chuva Controladamente de maio Até outubro não chove Então é um período que não tem Nenhum tipo de doença E é o tempo ideal para a produção Porque o que a gente quer É qualidade E que seja um fruto sadio Goiás ocupa o décimo lugar Na produção da fruta Na safra 2019 e 2020 Foram colhidas 1.411 toneladas Uma média de quase 19 toneladas por hectare E a tendência é de expansão Já que a uva se adaptou bem Ao clima do cerrado Um outro diferencial aqui da fazenda É que o Seu Washington Há cerca de um ano abriu Para visitação A gente vê que as pessoas Estão aqui no Parriral Já pega a uva no cacho Experimenta, in natura Além dessa visitação Tem a guiada também E além disso A degustação de vinho e suco Como que surgiu essa ideia? Sim, na verdade É uma ideia É um projeto Um projeto de vida A gente queria Estávamos construindo Para essa finalidade E foi antecipado Pela visita inesperada De pessoas Que postaram Essa produção aqui A visita E começaram a visitar Nós construímos ali Um espaço Para poder dar mais segurança E conforto A quem chega E antecipamos essa visita Isso aí era um projeto Não para esse ano Talvez para 2022 Começou a acontecer o ano passado E a gente faz a degustação de suco A todos que chegam Tomam nosso suco Nós temos a satisfação De oferecer o suco E temos a visitação da uva Que as pessoas ficam à vontade Para degustar a uva E temos uma outra visita Que é a visita técnica Onde temos o agrônomo À disposição das pessoas Essa visita tem que ser Tem que ser agendada Porque fazemos uma visita Na indústria E lá tem limite de pessoas Não podemos entrar Com mais de 10 pessoas Pelo espaço Para não dar aglomeração Não ficar muito próximo Seria limite de 10 pessoas Aí ele vai mostrar Toda a produção do suco Produção do vinho Produção da cachaça Que nós também temos alambique Vamos ver O senhor fala que ela é muito doce Muito boa, né? É um passeio familiar mesmo Pessoal E eu vou experimentar Uma uva agora aqui Essa aqui É a da variedade Vitória Não tem semente Um doce diferente Ela Ela é bem gostosa mesmo Tem um diferencial mesmo A gente percebe que É uma fruta Adocicada E não é aquele doce Injoativo Ou seja A quantidade de brix Ela chama a atenção E um detalhe Saudável Sem agrotóxico O visitante pode chegar Pegar no pé E consumir tranquilamente, né? Com certeza Não tem agrotóxico A gente, como eu falo Nesse período de seca Não tem a menor necessidade Não tem nenhum tipo de doença Que ataca E aqui na região A gente consegue Ter o manejo Sem usar agrotóxico A gente usa Somente o preventivo Esse turismo De degustação Tem aumentado É grande O número de pessoas Que tem visitado A propriedade Aqui elas consomem Uvas in natura Colhida na hora A Consuelo Veio de Brasília Para fazer um tour No Parreiral Fiquei surpreso Em saber que em Pirinópolis Nós tínhamos Essa oportunidade De vivenciar Essa experiência De poder colher E comer As frutas Assim No pé É muito bacana Principalmente Para as crianças É uma experiência única Gente, mas que coisa boa, né? É um sonho A gente poder ver Produção de uva Aqui no estado de Goiás A gente imaginava Que uva Só nas regiões Mais frias do Brasil Muita gente viajava Até para fora Para poder ver Um Parreiral Conhecer vinícolas Tomar vinho Ir ali Ver como é que funciona Todo o processo E hoje a gente tem Essa riqueza Tão grande Aqui em Goiás Só nos resta Admirar E procurar conhecer Incentive também Esses produtores Se você puder Vá até as vinícolas Que tem aqui em Goiás Hoje a gente tem Várias espalhadas Por todo o estado É lindo de se ver O quanto o nosso agronegócio Tem crescido cada vez mais E se destacado O mundo lá fora Gostou dessa reportagem? Você pode rever As nossas reportagens No nosso canal Lá no Youtube Youtube.com Barra Record TV Goiás E pode nos acompanhar Também pelo nosso Instagram Arroba Record TV Goiás E ainda pode participar Do Agro Record Pelo nosso WhatsApp 98222 0018 Mande a sua dúvida Para a gente A sua sugestão O seu recado A sua foto Assistindo o Agro Record Você sabe né Essa casa aqui É toda sua Muito obrigada Pelo seu carinho Viu? O Agro Record de hoje Termina aqui A gente se encontra A semana que vem Com mais notícias do agronegócio Um beijo Tchau E até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Com teu coragem A primeira vez que eu te vi Gamei e apaixonei Sentir que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Gamei e apaixonei Sentir que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi o seu dedo Os olhos brilhantes Em outra direção Olhando E eu não existia Pra você Me apaixonei Show Amor de verdade Eu não existia E eu não existia Amor de verdade